Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Presque2Play E agora eu sou de volta aqui com mais um vídeo da série Ares Mégica 2 Bem galera, esse daqui vai ser a continuação direta do episódio anterior Onde eu fiquei de terminar de explorar a fortaleza das criaturas que está aqui próximo da minha casa Eu estou escutando alguns barulhos sinistros e já vi que tem um bicho bem do mal lá embaixo Apareceu mais um binotauro aqui embaixo para me atormentar Então primeiro eu vou ter que matar as criaturas que aqui estão Para depois poder ir para a fortaleza e finalizar a exploração daquela área cheia de esqueletos Muita bagunça, vai ser complicado, eu estou com medo Vamos utilizar aqui o meu cajado no... Cuidado Lucan Aqui ó, segura o cajado Ali passou o binotauro gigante Ele está ali no cercado Deixa vir o zumbi, deixa eu matar o zumbi Zumbi está aqui, LED Ali tem o Hakata, deixa eu matar ele Boa, ele morreu junto com o lag e tudo O bom é que o binotauro é grande e ele não consegue chegar nessa área abaixo aqui, né E o problema é que tem 160 de HP Vai ter HP assim na casa da carochinha, cara Porque tem muito HP, menino Vou dar um toque de fogo em você aqui ó, segura Chamas do além Não foi tão eficaz Super vaca das trevas Vaca gigante, bota fogo na vaquinha O que você está fazendo, cara? Vamos queimar o pobre do bichinho, né Fazer o que? Escuta o barulho de zumbi Safadinho Vendo pelas costas, né safadinho Vamos pegar uma experiência aqui Vamos matar esse boi da cara preta Meu, sai da minha plantação, seu boi safado Estou aqui ó, vem me enfrentar Vem me enfrentar que eu estou aqui ó Venha me enfrentar, bicho Tenho medo de você não Tá quase morrendo, né Ele é meio pacifista, né Ele não quer brigar Coitado Morreu, explodiu, estou levando dano Opa Opa, apareceu o amiguinho dele aqui Você quer me atacar, né maldita E estou escutando o Rakaten também Não, é zumbi, é zumbi É zumbi, é zumbi Opa, cai no buraco aqui, no fosso O zumbi se foi Ah Sua chifruda Cadê a chifruda? E eu estou quase sem nada de HP Meu HP não quer encher Eixa aí HP Eixa aí HP Meu HP não quer encher por que, cara Eu só estou com uma barriga ali de fobe, cara Era para estar enchendo Mas tá bom O bicho morreu Deixou umas tranqueiras aqui Vamos ver que itens que o Minotauro deixou também, né Ele tem uma chance rara de deixar alguma coisa legal Eu só não lembro o que é essa coisa legal Vamos dar uma olhada E aí, Driad Tudo bem contigo, Driad Tudo firmeza O cara bagunçou tudo aqui, hein, meu Caramba Bom, estou vendo aqui Não veio nenhum drop raro Infelizmente E ali tem um exército de Minotauro, hein O que está acontecendo aqui, hein Vocês não são as estrelas deste episódio, tá Vocês já tiveram o episódio para vocês Agora o meu negócio é brigar com o esqueleto, tá Toma tiro Eu não quero brigar com vocês Não quero brigar com vocês Ah, lá vem o esqueleto Meu Deus do céu Vamos sair fora daqui Vamos sair fora daqui Estou cansado dessas brigas Quero férias Eu vou tirar o cochilo para ver se a quantidade de criaturas diminui Que está chato Desse jeito está chato Assim não dá, não O jogo não vai deixar eu dormir dessa maneira Deixa eu ver Ah, deixou Vou tirar o cochilo Cheio de bicho lá fora Eu não me importo Eu vou dormir Estou sossegado Tranquilamente, tranquilo É, mas as Minotauras continuam lá Eu vou pegar uma espada de diamante aqui Para mim poder encantar ela Já que eu estou com 30 pontos aqui, né No nível 30 Se caso eu acabar morrendo Pelo menos eu utilizei os níveis em alguma coisa, né Até porque essa minha espada já está se gastando também, né Já está acabando Encanta, bichinha bonita E ela ficou com o Bunny of Arthropods Lixo Tranqueira Zumbis pegando fogo, né Vamos por cima aqui Pelo meu templo do Nether Para poder chegar na fortaleza mais fácil Sem ter que enfrentar as criaturas Que estavam me perseguindo, né Eu espero que elas não venham até aqui Tá, consegui despistar as malditas Eu acho que elas caíram junto com as vacas ali, né Foram Curtir uma Amizade com suas parentescas Então tá bom Então agora sim A gente vai poder explorar O outro lado da fortaleza, né E eu vou até entrar pelo outro lado mesmo, né Aqui é o meio da fortaleza É o precipício Tem os esqueletos ali Ali tem bandeirinhas de esqueletos Muito bonitinhas as bandeirinhas Vamos lá, Lucan Atenção, atenção Aqui é perigoso Cuidado para não morrer Ha! Tem nada aqui E aqui Também não tem nada Até então, tranquilo Bom, tem o Grippy Huck, né Então vamos usar isso a meu favor Eu vou para o outro lado com o Grippy Huck Opa, cheguei Dá licença E agora essa porta aqui Eu vou ter que quebrar ela, né Tem que ser na ignorância Porta quebrada Eu quero chegar naquele buraco ali, ó Vamos de Grippy Huck de novo Estou escutando portas Tem alguém brincando por aí Tem que tomar cuidado, Lucan Tome cuidado Tome muito cuidado Grippy Huck de novo Vai ali, ó Ha! Boa, Lucan Boa, 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 boa Não! Cai, cai, cai E ali tem esqueleto Caramba, caramba, caramba Ali tem esqueleto Será que eles me viram? Não sei Ele está me olhando, ele está me olhando Ele me viu Vai levar tiro Vai morrer na garruchada Meu Deus, o cara tem um escudo O cara tem um escudo Ele é safado, ele é pilantra Acabou a bala Acabou a bala Droga, eu tenho mais munição na mochila Mas agora não vai dar para pegar Vamos ter que matar essa zumbizada na espadada mesmo Fazer o que? Vou tentar usar de novo esse tornado aqui Vai, tornado Esse tornado não funciona tão legal, né? E alguma coisa me acertou Não sei o que foi Talvez o próprio tornado É, esqueletos Vocês podem ter escudo Podem ter armaduras E espadas Mas vocês não conseguem Brigar contra a física da água, cara Não tem como Vocês não conseguem Pega aqui, maldito Tira esse escudo daí, rapaz Chega de armadura O bicho está pegando fogo Beleza Queimei o esqueleto Do escudo, né? O outro foi tomar poção Porque ele é um maldito Sem infância Pronto, matei Então está tudo sossegado Ali tem uma centaura Veja só Ela está querendo invadir aqui também E eu quero ir para aquele lado ali Ver o que tem naquele buraco ali Tem um esqueleto ali, né? Tem um esqueleto ali, né? Vai ser perigoso chegar ali De qualquer jeito É, eu consegui jogar a magia no esqueleto O esqueleto conseguiu me encontrar Está vindo dois esqueletos Muitos esqueletos Ah, não quero ficar na água, não Brincar na água é muito chato Ah, eu seguro o shift Para ele parar de balançar Mas não está funcionando Eu acho que deveria funcionar Desse modo, mas não Não está funcionando Vamos para aquela direção ali Boa Isso Agora está tranquilo Agora sim eu vou conseguir Entrar aqui Finalmente, finalmente E é uma sala escura É uma sala sombria Com muitos mistérios E um bicho chato aqui Para a gente enfrentar Não vai tomar poção, bonitão Não vai E aí, morcego Toca aí Ah Matei o morcego Que cruzade O quê? É só isso? É uma sala com uma sala dentro E mais nada? Ah, tá Aqui tem uma escada, Luca Fica atento, Luca Fica atento Tem um monte de Ah, é Tem um monte de Ai, ai, ai Droga Tinha um esqueleto aqui na minha face Eu não sei quem é mais cego Ele ou eu Mas a criatura foi vencida Tudo bem Tá meio escuro isso daqui Tem muitas camas, né Aqui é o dormitório dos guardas Imperiais Esqueletóviscos Vamos abrir essa portinhola Mais um monte de Quarto Tem um bicho dormindo Ah, coitadinho dele Será que eu vou atacar o bicho dormindo? Não, né É antiético Não é antiético nada O cara já tá vindo aqui O cara já tá vindo Não tá dormindo Não, o cara tava fingindo Seu falso Seu cínico Ai, caramba Ai, 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 ai O cara saiu da terra, velho Tu é um zumbi, mano O que que tu é, velho Meu Deus Que susto Eu abri a porta Pensei que o cara tá escondido Num canto O cara me sai de dentro da terra, velho De dentro de bloco Ai, meu Deus Tudo bem, né Vamos lá, né Aqui tem baús Tem recompensas Recompensas maravilhosas Algumas armaduras Comida Gravetos Ferro E Algumas coisas que não cabem mais no meio inventário Porque ele já está cheio Todos os itens estão na mão E eu escuto ainda barulhos de esqueletos, né Vamos encontrar mais esqueletos Vamos analisar aqui outros caminhos que a gente pode estar seguindo Tem aquele caminho ali Mas como tem lava aqui, né Eu não vou ficar brincando com o Creepyhawk, não Vou dar a volta por dentro que é mais seguro Aqui está Tudo bem, Luca Tem um bichinho ali Ataque-o Opa, magia errada Segura a bola de fogo, seu esqueleto Coitado Tá tão longe Morreu que nem viu porquê E tem alguém tentando atacar flecha em mim Da onde que tá vindo isso? Droga Tá pegando fogo Tá pegando fogo Caramba, tem muita lava E tem cara atacando flecha, meu Se o cara me jogar na lava Eu tô perdido Tá perigoso isso aqui, cara Vou usar o Creepyhawk Para poder passar na velocidade mais rápida Para o outro lado Não sei se vai dar muito certo Eu tô escutando barulho O bicho tá perto Eu tô com medo Tem lava aqui, cara Isso é magma Isso queima Vai lá, Creepyhawk Ah Beleza, passei Passei bem rápido Não sei onde tá o esqueleto Que tava atacando flechas Não faço ideia De esta criatura Engraçado que ali tem alguns blocos de vidro Não sei que sala é aquela Não lembro de ter passado numa sala Que tenha blocos de vidro Ai, caramba Então tá colocando flecha em mim Cadê? Esqueleto fantasma, cara Meu Deus Cadê o bicho, meu? Ó, tem uma centaura ali Mas não é a centaura Que tá fazendo isso É o esqueleto Da onde tá vindo isso, velho? Aonde está você, esqueleto? Eu não sei da onde tá vindo Os ataques desse esqueleto, cara Não faço ideia Aqui tem uma caverna Uma coisa meio sombria Vamos entrando devagarzinho E parece que temos o esqueleto aqui, né? Sentadinho Olhando pra rocha Né? Tudo bem, esqueleto? Segura a bola de fogo aí Segura a bola de fogo Segura Pois é Estamos numa parte aqui cavernada Temos Temos limestone aqui Que são blocos Do chaisel, né? Blocos apenas Para decoração Vamos continuar andando Por essa caverna Sombria Opa, opa Que isso? Apareceu mais um boomer Ai, meu Deus Sai pra lá, seu bicho Ainda bem que ele é gordinho E não passa na parte estreita Se ferrou Tá vendo? Quem mandou não fazer regime? A magia de vento Não fez efeito E olha quem apareceu Pra festa Ah, eu tô sem ebulição Esqueci Apareceu o creeper elemental Cara Sai daqui Creeper sugador de mana O creeper foi morto Tem que matar o boomer agora Boomer Aqui, aqui Não Vai explodir Tá quase morrendo Morreu o boomer Ele deixou aqui um pedacinho de ferro Que não serve pra nada Praticamente Apareceu o minério do Ares Magic Aqui, né? Esse eu vou pegar Porque é um pouquinho mais raro E parece que é só isso Que tínhamos aqui, né? Bichos Criaturas Apenas Aí ele escuta Alguns esqueletos Mas Mas aparentemente Não tem passagem secreta Por aqui, né? Ou tem Tem ou não tem? Tomara que não tenha Porque eu não achei Aqui temos um outro caminho Aparentemente Outras cavernas obscuras Opa Olha o esqueleto Olha o esqueleto E aqui temos um baú, né? O que tem nesse baú? Minérios Muito bom Escuta o barulho Tem outro boomer ali Tem outro boomer ali Vamos matar esse na espada, né? Vai morrer na espada, bicho O que será que acontece Se ele explode, né? Tô curioso Explode aí, cara Explode Ai Meu Deus Tá, eu pensei que eu tinha Algum efeito especial Mas não Ele é praticamente Um creeper de pedra Um creeper com uma resistência Bem alta Vejam só Que aqui é aquela Parte central, né? Da fortaleza Deixa eu dar uma olhada É isso mesmo Estou dando a volta Na fortaleza Novamente Vamos ver o que a gente pode Mais encontrar aqui Bom, parece que aqui é o final da linha Pra esse lado aqui Não temos mais nada E aqui é o lugar Onde tem aquele esqueleto fantasma, né? Eu não sei Da onde que é o cara Só sei que o cara Me ataca às vezes Pô, estou brincando Com o Grape Huck aqui Apareceu uma aranha Ali embaixo Que é uma aranha, né? Não custa nada Mas já morreu Que isso Levou uma fagulinha Já morreu Ali tem uma ovelha Coitada Matei a ovelha Só queria botar um foguinho nela também Ela caiu do precipício Foi mal Escuta a aranha Escuta a aranha Estou com medo Ai Me acertou, maldita Sai daqui Sai daqui Nossa, ela voou Vem, aranha pilantra Morreu, aranha Nossa, o que é isso? O que é isso? Eu vou morrer de queda Meu Deus Que sorte Que sorte Olha meu coração Meu, não sei o que aconteceu Dei uma estilingada aqui no Grape Huck Eu voei feito passareio Ainda bem que eu consegui usar o Grape Huck de novo Pra poder tirar o efeito da queda Senão eu tinha morrido, cara Nossa, que susto, meu Que loucura foi essa Essa foi tensa Essa foi tensa Calma, Lucan Você voou, Lucan Virou passarinho Mas tá tudo de boa agora Tudo tranquilo Nossa, eu fui muito longe, cara Tomar cuidado com esse Grape Huck aqui Encontrei aqui a sala Com o piso de vidro, né? Eu achei que não tinha passado por aqui Mas eu passei sim A minha memória aqui não é muito boa E eu ainda escuto os barulhos do Esqueleto Fantasma Tem um esqueleto aqui Opa, eu acho que eu vi ele Ali Ali tá o Esqueleto Fantasma Era você que tava me acertando, seu pilantrinha Finalmente achei esse maldito, cara Você vai ver agora Vai aprender a não ficar acertando os outros Vou te atacar um tufão Você vai cair na lava Vai pra lava Vai pra lava O tufão não funciona do jeito que deveria, viu? Ah Droga, ele tá vivo ainda Esqueleto Fantasma maldito Olha ali, olha ali, olha É ele ali, é ele ali Vamos botar fogo nele Chega de esqueleto Droga, ele não morreu ainda Chega de esqueleto Opa, solta o shift Senão você abre o livro, Luca Ha Não acertei Finalmente morreu o Esqueleto Fantasma E com a morte do Esqueleto Fantasma Eu me proclamo O dono desta fortaleza Pois é, galera Eu acho que eu finalmente Eu terminei de explorar toda a fortaleza Do outro lado dela Não tinha muitas coisas, né? Então agora eu posso sair da fortaleza, né? Vamos sair de Grape and Huck De Long Shot Só pra falar Que eu sou enjoado Ou vou ficar enjoado, né? De tanto balançar Cuidado, isso é perecoço, Luca É brincadeira, é perecoço Beleza E aqui tem um monte de centauras, né? Eu acho que eu vou arranjar uma treta Com essas garotas aí Eu deveria, galera Arranjar um modo De conseguir aumentar Meu nível de mago Mais rapidamente, né? Demora muito Pra aumentar Através de ataques, né? E como eu tenho pouca mana Também Eu não tenho como ficar Regenerando a mana Vai ser complicado Passar de nível de mago Precisava arranjar Algum jeito Algum método eficaz De evolução Porque eu quero fazer magias novas Quero destravar Novas habilidades Novos elementos Pra poder fazer magias Mais criativas Ai, ai, ai Vai brigar com as bichas As bichas tá bravas Ai, Luca, corre Finalmente Conquistamos a fortaleza Não teremos mais vizinhos Bagunceiros E cliqueiros aqui, né? E é isso aí No próximo episódio Eu vou tentar focar Um pouco mais No Ares Magica Procurando aí Um item raro Do Ares Magica Quem sabe eu acho Quem sabe eu não acho Vai depender muito da sorte aí Então Se vocês gostaram do vídeo E quiserem me dar uma força Eu conto com o joinha de vocês E o compartilhamento Nas redes sociais Também me ajuda bastante Principalmente aí No crescimento do canal E é isso Olha só Apareceu o bicho aqui Ai, 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 ai Ei Ei Caramba Medo Enderai Cadê você? Fui atacado por um Enderai Ele podia dropar um item raro Né, Enderai Mas não Eu acho que ele foi até embora Cadê esse maldito? Agora eu quero enfrentar o Enderai Não Eu vou enfrentar o Enderai Quem mandou se aparecer e sair correndo assim Eu quero o Enderai Será que eu consigo jogar magia nele? Tinha que achar ele primeiro, né? Ele fugiu, cara Que covarde Enderai, Enderai É, o maldito foi embora Não estou vendo mais ele Pensei que ia ter um combate épico aqui Mas o maldito foi embora Então é isso, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Ai, caramba Um forte abraço a todos E... Fui! Valeu! Vamos de embora daqui Não aguento mais Essa vida sofrida A vida sofrida É, o maldito foi embora Não aguento mais O maldito foi embora E aí É, o maldito foi embora É, o maldito foi embora